Cautilus do Rap Eu acho que nha para dar Fiz Zonzo 1G Contra o Besson Vai Eu já senti bem com minha farda Com o cancer de minha terra Minha segurança, enquanto dormi Nem sei com fome, enquanto não corri Tudo de mal, está defendi Para ver os povos que não mori Juro, não juro, não mori para minha terra avançar Como sendo segurança, nunca nunca cansar Não está faltando a parte, sem ver a recompensa Tudo que é que foi do bom Pagneta é a sua frente Purchas no Tranks Não está na minha contribuição Pagneta é sempre dar recompensa Já nos todos não se está Ajunta, amou Para a nossa terra, tem certeza e na avança Não está na minha contribuição Pagneta é sempre dar recompensa Já nos todos não se está Ajunta, amou Para não ter certeza, irá avançar Na lista de Guiné, sou cancer, a minha treinante anda para o sol Sou na procura de informação A mim, a mim que tem um bom soldado Gostinha pega um facinha caro, não dá marcha o pé Digo soldado, juro a mim que é respeitado Manha terra, nada ganha contribuição Tentar para já cansado, mantém a Guiné na coração Amor a pátria, na Guiné com a minha covia Se tiver dificuldade, tudo um dia inacabado, Inxalá A mim é um professor, por isso não é luta Manha minha contribuição para a Guiné-Bissau Começando sem salário, mas não é luta Para a sociedade guineense, por aprender Tentar para já na escola, sem motivação Um homem tem soldado, para que aluno sem educação Não é desejo, pacapaca, analfabetos, nem nação Para não ter nem um juventude preparado Não dá minha contribuição Manha terra, superar e compensar Se a nós tudo não se está juntamos Para não ter nem certeza e não avançar Não dá minha contribuição Manha terra, superar e compensar Se a nós tudo não se está juntamos Para não ter nem certeza e não avançar Minha contribuição para o país, para a agricultura Tá trabalhando no campo, por isso não é luta Para não ter nem certeza e não avançar Não dá minha contribuição Manha terra, superar e compensar Não dá minha contribuição Manha terra, superar e compensar Não dá minha contribuição Manha terra, superar e compensar Se a nós tudo não se está juntamos Para não ter nem um juventude Para não ter nem certeza e não avançar Manha terra, superar e compensar Não dá minha contribuição Não dá minha contribuição Manha terra, superar e compensar